Como que ela tá dormindo Vou tomar meu banho Porque Ó, a bichinha tá pendurada Nem no seu Ó Gente, aproveita aí o jogo do bicho Quem tá jogando Ela me falou que sou eu com quatro macacos É, mas eu acho que é com os macacos Nessa casa, não tenho certeza Não, porque eu sonhei com quatro macacos Eu sonhei, parece que é uma onça Mas tu decide Não sei se era onça ou se era um cachorro Mas eu achava que era onça Ai, eu vou rir demais Ai, ai Minha cicatriz Tipo, sonho, você não faz? Eu não sei se é onça ou se é cachorro Eu não tô dando conta Tô rindo Minha cicatriz dói quando eu começo a rir, gente A minha mãe pegou álcool em gel Pra tomar, achando que era água O Zé Felipe tá numa coceira Ele foi ver um negócio que Ele tá cheio de picada E era uma coceira Que ele não tá dando conta Eu passei, eu fui lá Arruma uma construção de noite Daí o vídeo manda um gato Ai, gente Vê se eu... Você sabe que até igual Se já tivesse no boteiro Pois é Eu vou passar pra vocês depois Como é que ela tá dormindo, gente Tá igual o pacotinho A encrenca Chorou a noite inteira Brava Brava Banho Tô aqui tomando café da manhã Pediatra já veio aqui Melhor ele já acordou Meio dia sai vídeo do... Do parto no canal, gente Vou mostrar pra vocês A Maria Alice Meio dia Também vamos postar fotinha aqui No Insta O Zé Mas, gente Eu acho que vai ter muita pessoa Que vai ter errado, hein Na fisionomia dela Vocês aqui Ó A encrenqueirinha Encrenqueirinha que fala Encrenquinha Encrenquinha Dormiu assim Porque se não fosse aqui Dormia Dormia, não Porque não adianta Ali não dorme, não Só o que Eu coloquei aqui Nasceu ontem Já tá voltando banco Já Ela que manda Olha a orelhinha Ai, nenenguinha Obrigado.